Salve, salve meus amigos do YouTube, beleza? João Braulio aqui com um vídeo para a série de análises harmônicas. Então essa progressão é bem simples. Então o que está acontecendo aqui nessa harmonia? Vamos lá. Esse exemplo que eu bolei está em Dó maior. Então o primeiro acorde é o primeiro grau do campo harmônico de Dó maior. Na sequência eu tenho Sol menor com sétima e Dó com sétima. Fazendo uma preparação de segunda cadencial para o Fá. E o Fá é um acorde diatônico, ele está no tom de Dó. Então vamos lá. Antes de continuar, se você está curtindo e está interessado, dá um like e se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo tem dois links para você ingressar no meu canal do Telegram e para você baixar gratuitamente o meu ebook Introdução à Harmonia Funcional. Então, continuando, o que é uma segunda cadencial? Segunda cadencial é uma progressão que nós chamamos de 2, 5, 1. Então suponhamos que o meu 1 fosse Ré. O 2 é Mi menor, 5, Lá com sétima e fui para o Ré. Se o 1 fosse Sol, Lá menor é o 2, Ré é o 5 e o Sol é o 1. Se fosse menor, se fosse Sol menor, o 2 seria meio diminuto. Se fosse Ré menor, o Mi seria meio diminuto, que é o 2. Então essa é a regra de segunda cadencial. E é o que aconteceu aqui. 2, 5, Fá. João, mas Sol menor e Dó com sétima não fazem parte do campo harmônico. Sim, porque nesse caso eu saí do campo harmônico de Dó, fiz uma progressão para o Fá. Aqui eu vou pensar em Fá já. 2, 5, do Fá. Aí depois... Fá menor com sétima. Os acordes menores com sétima só vão aparecer no segundo grau do campo harmônico maior, que é o acorde dórico, e no primeiro grau da menor melódica. Então esse acorde aqui, nós podemos falar que ele é um empréstimo modal aqui para o Dó. Então da onde que ele vem? Ele vem do grau homônimo. O que é empréstimo modal por grau homônimo? Eu estou em Dó maior e eu pego emprestado um acorde de Dó menor. Se eu estivesse em Dó menor, eu teria o Fá menor aqui. Agora, para esse Fá ser menor com sexta, eu só posso estar em um Dó menor relativo de Mi bemol. que aí o Dó e seria Fá. Ou seja, esse Fá menor com sexta, ele estava indo emprestado do Dó menor relativo. Isso é empréstimo modal por grau homônimo. Eu estava em Dó maior, peguei emprestado de Dó menor relativo, no caso. Poderia pegar de qualquer outro Dó menor, mas eu peguei do Dó menor relativo. Aí a grande sacada para resolver melodicamente isso é fazer a escala do acorde-alvo. Então se eu estou em Dó, escala de Dó. Aí só o menor e o Dó com sétima nos remete a Fá. Então aqui eu faço a escala de Fá. Na hora que eu cair no Fá, eu posso continuar em Fá ou voltar para o Dó, porque o Fá é um acorde do campo harmônico original de Dó. E na hora que eu dou Fá menor com sexta, que é um empréstimo modal de Dó menor relativo, eu faço a escala de Dó menor relativo. Só que finaliza no maior. Deixa aí o seu comentário se você gostou dessa análise. Lembrando que essas análises que eu faço são progressões que eu crio exclusivamente para exemplificar aqui para vocês. E são situações que podem acontecer em músicas também. Então, que vale sempre a análise. Ok? Poste um comentário falando o que você achou, sugestões de progressões, exemplos em músicas. Fique à vontade. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!